lançou o Vanderlei foi um cara que lutou sem luva eu nunca lutei sem luva na academia aquela coisa mas de lutar lagar na mão sem luva e cabeçada assim tem uma do Vanderlei que é muito famosa que é a do Mariano Arturo Mariano olha a cara dele tá maluco Arturo Mariano era na época era ele o Arturo Mariano o Vanderlei se cortou aqui dando a cabeçada ele deu essa cortou mais um mas não mais um negócio assim gigante e ele continuou depois daquele ele continua batendo no mesmo lugar daí imagina né Vanderlei essa foi então ali ali na verdade você voltou uma estratégia de marketing né dali que eu promovido ali que eu consegui espaço já era especialista em marketing já lógico